Pra gente atingir o nosso objetivo, que é improvisar no rap, eu vou dividir em dois grupos maiores que você precisa ter claro quando você for improvisar. As rimas chamadas como perfeitas e imperfeitas. A rima perfeita é aquela que as últimas sílabas combinam tanto na vogal quanto na consoante. Por exemplo, as palavras perfeito, efeito, defeito, prefeito. O final é tudo igual. Tanto os vocálicos quanto os consonantais são idênticos, né? Feito, 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 feito. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.